Olá pessoal, olá amigo, olá amiga que me acompanha aí no meu canal no YouTube A transformação da minha Kombi Motorhome Vou mostrar pra vocês hoje mais uma etapa finalizada aqui De um serviço que eu acabei de fazer na Kombi aqui Quem é inscrito no meu canal, quem já está me acompanhando há tempos Já viu aí nos vídeos anteriores O trabalho que eu comecei a fazer aqui O pastilhamento, a parede interna da Kombi Vou mostrar pra vocês aí hoje como é que ficou finalizado, acabado Pra quem não viu ainda, se inscreva aí no meu canal E acompanhe aí todo o projeto, toda a transformação e todo o trabalho meu na Kombi, certo? Aí, olha como ficou o cantinho ali, ó Aonde vai a pia, o fogão, a geladeira e o chuveiro da Kombi, ó Ah, talvez você pergunte aí, como que vai colocar banheiro nesse lugar aí Como que vai colocar chuveiro nesse lugar aí Legal, né? Se inscreva no meu canal aí e me acompanhe aí, ok? Olha aí Ali já está com a hidráulica pronta Como vocês viram aí em outros vídeos Quem não viu, se inscreva aí, ó Canal Arcanjo Simões E acompanhe aí todos os meus vídeos aí de transformação da Kombi Isso aqui, pessoal, eu tive um problema muito sério aqui Pra finalizar esse serviço Esse serviço eu fiz ele em duas etapas Eu colei as pastilhas Com PU Isso não solta de jeito nenhum Você tem que pegar um martelo Pra quebrar a matalhadeira pra soltar Porém, eu dei uma bobeira muito grande aqui Que eu acabei sendo prejudicado depois Pela quantidade de serviço e pelo trabalho O grande trabalho que deu pra me tirar Eu fiz o pastilhamento Coloquei as pastilhas Passou uns dois dias Eu comprei o rejunte E vim fazer o rejunte, certo? Coloquei o rejunte aqui Porém Eu não sei o que aconteceu Se eu precisei sair O que é que houve Eu acabei deixando o rejunte secar Aí somente hoje que eu fui tirar Eu gastei aqui, ó Quatro pacotinhos de palha de aço Pra limpar o rejunte Que ficou sobrando aqui, ó Então, uma dica muito importante Pra vocês aí, ó Caso for fazer um trabalho desse aqui, ó Passou o rejunte Dá aí no máximo uns 20 minutos Meia hora Deixa o rejunte Chegar bem nas greta E você faz uma limpeza mais grossa É lógico Uma limpeza fina Não tem condições de fazer no momento Você faz uma limpeza mais grossa Só não deixa secar aí O rejunte Pra você tirar depois Tipo aí Um dia depois Dois dias depois Porque você vai ter muito trabalho Ok? Valeu aí Mais uma etapa aí Que vocês podem ver aí Do trabalho que eu tô fazendo na Kombi Mais uma dica aí, ó Quem já é inscrito no meu canal Quem tá acompanhando Beleza? Um abraço a todos E quem tá vendo esse vídeo Pela primeira vez Se inscreva aí, ó Se inscreva aí Canal Arcandio Simões E acompanhe minhas travessuras aí, ó O trabalho que eu tô fazendo Pra tá viajando nessa Kombi Logo, logo, logo Ok? Valeu Um abraço a todos aí Até a próxima